Estou sozinho Estou sendo sincero Quem é sincero? Joga lá em cima e diz Lá em cima Estou apaixonada Na soma de três corações Toda sala ligada Tu não sabe o que os outros Pelo que é Me vindo a pedir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta incensado Eu vou cair Mais uma vez Nesses olhos Eu vejo sua boca Vou cair Em teus passos Peço meu nome Bom pessoal A gente continua na festa do Iago Arraes Está bacana, está bombada E olha quem está aqui A melhor amiga dele Tinha que estar Samira, show Me conta como é para você Estar aqui Prestigiando o seu grande amigo Eu sempre falo que amigo É aquele que se alegra E como eu acompanhei Toda essa carreira do Iago Eu estou muito feliz De hoje fazer parte dessa festa Fazer parte da vida dele Para mim é muito gratificante E a gente tem que se alegrar muito E ver o crescimento dele Ver ele avançando E celebrar muito Hoje esse dia que é muito especial Muito bom Agora me fala da Samira Que a gente está vendo você Bombando cada vez mais Eu fico muito feliz O que acompanhei desde o começo Sim Me conta um pouquinho Desse momento da tua carreira Olha, graças a Deus A cada dia Eu estou ficando igual o vinho Quanto mais velho Eu estou ficando melhor Então assim Sou muito grata Primeiramente a Deus Pelas oportunidades Porque o mercado É uma competição muito grande Mas quando a gente faz O nosso trabalho Com excelência Sem focar na vida dos outros A gente sempre se mantém E eu agradeço a cada fã A cada pessoa Que curte o meu trabalho A gente está sempre Se reciclando Se renovando Acabei de lançar Música nova Chama-se Vaza Vai Está lá no meu canal No Youtube Estamos quase batendo um milhão Então assim Estou muito feliz Com minha trajetória Com todo o legado Que o dia aí Eu vou deixar para a galera E os projetos? Pois é Temos projetos Para 2023 Ainda de fazer um EP Audiovisual Com certeza você vai estar lá Cobrindo Com algumas participações Com algumas mulheres Que eu quero fortalecer Esse movimento no forró Então já fiz o convite A Tati Guel Já fiz a Mara E estou reunindo Um time massa aí Para a gente gravar esse EP Quem quiser levar Samira Show Para a sua festa Para o seu evento Para contratar O número está aqui embaixo Porque eu sou tão pêssega Que não sei decorar É o meu marido Fabinho do Quixadá E o Instagram? E o Instagram Fabinho do Quixadá Então é muito fácil E o seu é Samira Show E o meu Samira Show Samira com Y Tá amor Samira com Y Show tudo junto Obrigado pelo carinho Que Deus continue lhe abençoando E você continue Fazendo esse sucesso todo Nós todos Obrigado Logo logo eu estou no Mustcast Me aguardem Mustpodcast Não quero você lá Em breve sai aí Beijo Beijo Valeu querido Não saia do Must Voltamos já Bora Rosibir Joga lá em cima em mim Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Cadê tu carro? Cadê a galera de Salvador? O seu olhar me citar E deixa meu corpo em chão Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Bora Isaia Bora Isaia Cadê a Isaia? Cadê a Isaia? Cadê a Isaia? Sai a Isaia Só você tem o dom De me seduzir De me fazer feliz Sem mel Sem mel Sem mel Seu beijo Sem mel Maracuafonele Cadê tu, Maron? Não, Marinha Já de bem Pequeninha, olha É a cheira Do meu céu É a luz Do meu viver E eu te quero e vou te amar Mas sempre te amarei Então pessoal Continuando com o nosso Funch de hoje Aqui na festa Do Tiago Arraes A Estranha Estou aqui ao lado Do grande amigo e parceiro Isaia Duarte Ele que comanda O show business No Ceará e no Brasil Me conta como é Está sendo para você Prestigiar Seu amigo Tiago Arraes É um prazer enorme Estava com você aqui Sempre falo que Estava com você Sempre é uma maravilha Grande Esse cara que eu conheço São tantos anos Que é você Para com o Mancha Que tem uma história O Iago não é diferente Da gente, né O Iago Arraes É um batalhador É um cara que vem Conquistando uma vez mais Muito querido Tem de amizade Do mundo todo Eu tenho muito orgulho De ele Porque eu vi ele crescer É um irmão Que eu tenho É um cara que Eu tenho certeza Que vai chegar Muito mais longe Do que ele já chegou Bacana agora Isaia Vou falar um pouquinho Desses sucessos Que você Tá imprimindo agora Porra Acabamos de Cobrir o Nathan No Colosso Bombado Festa linda Com a vibe Com vocês Fala um pouquinho Dessa nova fase Além de você Continuar com Xande Avião Você tá com Um cast De grandes artistas Ainda Eu falo Porque tudo Tem um A gente tem De graça Para Deus Eu vi uma pandemia Que não foi fácil Para ninguém Mas Deus Deu a oportunidade Da pandemia Aparecer grandes artistas Que não teria Essa oportunidade De fazer a pandemia E com a pandemia Esses artistas apareceram E todos eles Vêm crescer Os que tem realmente Talã Que você tem Que o Nathan E outros mais Como o Mário Fernandes Vem destacando hoje O Nathan Não tenho dúvida Que vai ser o número 1 E em alguns momentos Já é o número 1 No Brasil Lógico O Safadão O Xande A galera já tem A sua história Dos novos O Nathan Já é o número 1 E eu acredito Que de 10 Talvez Fique 6 No mercado Que eu vou citar Noma aqui Que realmente tem Um time De O Safadão tem O Xande tem E eu acredito Que o mercado Com a pandemia Esses meninos Tiveram a oportunidade De aparecer Então a pandemia Mudou muita coisa E deu a oportunidade Para muita gente também Que realmente Aconteceu Com o Nathan Com o Mário Fernandes Com a galera Do Piseiro Então eu acredito Que é só Eles focar Do que eles querem Realmente Hoje Você sabe Que o meio Artístico Cada vez Exige muito mais E principalmente Nas entregas E o Nathan Ele é um cara Que tem uma boa entrega Como a Mari E outros mais Então a gente Vem lutando E eu sempre falo Para você As vezes com o forró Ele não chegou ainda Nem 80% Onde vai chegar Então É os parceiros É os artistas É a entrega É o lado profissional É o planejamento Que faz a gente Chegar tão longe Já que eu estou Há 20 anos no mercado Próximos projetos Próximos projetos Nós vêm aí Com Deus quiser Com Aviões Fantas Né Ano que vem Tem vários projetos Do Xande Algumas leis Da Mari Fernandes São João São João Está estourado Já graças a Deus Vamos fazer Grandes eventos No Brasil Tudo E aí Também Falando de mim Vem o meu livro Que eu vou Lançar Ah importante O livro Do Isaías Já está pronto Está no forno Está não Está no roteiro Iniciar Depois de Fazer todo o roteiro Do livro Vou gravar O filme Falando a minha história Se Deus quiser Ao meus 50 anos Eu quero lançar Muito bom Agora Estou esperando você No Munch Podcast Vamos marcar sim Será um prazer Contar um pouco Na minha história No seu programa Obrigado Grande Daia Duarte Eu quero lançar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto